Salve, salve pessoal, Nicky Piercy na área, tô sumindo do YouTube, em breve eu vou explicar o motivo e o que aconteceu e o que vem acontecendo Mas hoje é sábado, tô trazendo pra vocês um piercing australiano, ficou muito lindo, esmaga o like que isso me ajuda bastante e já vai assistir no vídeo aí Galerinha, como vocês podem ver, eu já fiz as marquinhas, eu sempre faço os três de uma vez só Galera, pierce sempre sentido nuca, tá? Pra não aparecer o detalhe aqui atrás Ó, fiz um Gente, o legal do australiano é isso, tá? Por mais que você fez as três marquinhas, tenta seguir um padrão pra que não fique torto, tá vendo? Esse aqui eu podia fazer certinho em cima da marca, mas não, eu joguei um pouquinho mais pro lado Tá vendo? Já deu uma corrigida legal A mesma coisa eu vou fazer na terceira Ó, vou finalizar o vídeo e já mostro pra vocês como ficou naquele detalhe Galerinha, olha que lindo que ficou Olha essa harmonização Olha aqui pertinho Fotinha pra thumb Então é isso pessoal, mais uma vez muito obrigado a todos vocês Muito obrigado mais uma vez Um beijo pra quem quer, um abraço pra quem não quer Valeu, falou e Já tá dando É isso pessoal Você tá dando